Olá, boa noite para você que acompanha a programação da TV Unifev. Começa agora a segunda edição do TV O Jornal desta quarta-feira, 16 de dezembro. Vamos aos destaques de hoje. Um alerta ao consumidor. Procon divulga a lista com mais de 500 sites de compra com um grande número de reclamações. O motorista morre depois de capotar o carro na rodovia que liga Simonsen a Américo de Campos. O acidente foi nesta madrugada. Unifev lança segundo livro sobre educação, resultado de um trabalho de pesquisa de alunos e professores. E o clube atlético voto-foranguense se prepara para o primeiro amistoso. O primeiro jogo treino do CAV está nos comentários de Edivandro Ferreira. Isso e muito mais agora no TV O Jornal. Um homem foi encontrado morto hoje de manhã na rodovia que liga o distrito de Simonsen a Américo de Campos. Segundo a polícia, ele foi vítima de um acidente que pode ter acontecido na noite de ontem. O acidente aconteceu na altura do quilômetro 15, mais 200 metros, da rodovia SP479, a Miguel Jaburelias, já no município de Américo de Campos. Motoristas que passaram pelo local avistaram esse carro capotado e acionaram a polícia rodoviária. No local, encontraram o condutor, identificado por Edmar Amâncio de Barros, caído a poucos metros do automóvel. Imediatamente, o corpo de bombeiros e o serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU de Votoporanga, foram acionados. Mas quando chegaram ao local, constataram o óbito. Familiares disseram que o acidente pode ter acontecido por volta das 11 horas da noite desta terça-feira, momento em que fizeram o último contato com a vítima. As causas do capotamento serão apuradas pela polícia. Edmar Amâncio de Barros, de 43 anos, vai ser velado no velório municipal de Américo de Campos. O sepultamento será amanhã no cemitério municipal de Américo. E um acidente hoje de manhã em Votoporanga deixou um jovem de 19 anos ferido. O acidente aconteceu por volta das 10 horas da manhã na rua Pernambuco, em frente ao Centro Universitário de Votoporanga. De acordo com informações apuradas pela equipe de reportagem da TV Unifev, esta moto seguia na preferencial quando este veículo abriu a porta do passageiro. Com impacto, o motociclista, identificado por Wesley José Fernandes, de 19 anos, foi ao solo, sofrendo escoriações no pé e braço esquerdo. Ele foi socorrido pela unidade de resgate do Corpo de Bombeiros e encaminhado à unidade de pronto atendimento, a UPA. A polícia militar esteve no local e interditou o trânsito para o socorro da vítima. As causas oficiais do acidente serão apontadas pela Polícia Técnico-Científica. Wesley Rosa Fernandes, de 19 anos, foi socorrido na UPA, a unidade de pronto atendimento, e transferido para a Santa Casa para atendimento especializado de ortopedia. Segundo o boletim médico da Santa Casa, o estado de saúde dele é considerado estável. E a estudante de comunicação Poliane Castelhano vem agora com as notícias que ganharam destaque na região nesta quarta-feira. A chuva forte que caiu ontem no final da tarde em Rio Preto trouxe mais transtornos aos moradores. As avenidas Murchid-Honce, Badibacite e Alberto Andaló ficaram alagadas. O terminal rodoviário também inundou. Alguns veículos ficaram ilhados. Os bombeiros atenderam inúmeras chamadas, mas nenhuma ocorrência grave foi registrada. Em Jales, as festividades já começaram. O calendário natalino traz diversas atrações culturais e artísticas. E as comemorações que começam hoje vão até o dia 23. As apresentações vão acontecer nas praças João Mariano de Freitas e Elfi Jales. O palco principal será na Avenida Francisco Jales, que hoje conta com a apresentação do espetáculo Luz, Câmera e Ação e Orquestra Sinfônica da cidade. Um motorista morreu em um acidente na rodovia Cixateaubriand, em Braúna. Segundo a polícia rodoviária, a vítima de 44 anos que dirigiu um carro perdeu o controle da direção e bateu na lateral de um ônibus. O trânsito precisou ser interrompido. Nenhum passageiro do ônibus se machucou. Uma boa noite a todos e até amanhã. Pesquisas revelam que cerca de 50 milhões de brasileiros compram pela internet. E às vésperas do Natal, Procon alerta os consumidores para que redobrem os cuidados na hora de fechar um negócio com as lojas virtuais. O órgão divulgou uma lista com mais de 500 empresas que tem um grande número de reclamações. O tablet ficou só na vontade. Em 2012, Antônio viu uma oferta excelente na internet e resolveu comprar. Só que passaram três meses e nada do produto. Nas mãos, apenas o boleto pago. O valor era muito abaixo do mercado atual naquela época, há três anos atrás. Eu falei, por que não? Eles estavam anunciando em uma rede nacional de televisão, como eu já havia dito. Era um produto bom e o preço abaixa. Crimes virtuais como esse têm se tornado cada vez mais comum. No estado de São Paulo, só este ano, já foram registrados cerca de 11 mil ocorrências. E a rede é um caminho interessante para os criminosos. É que mais de 50 milhões de brasileiros já aderiram às compras online. Realmente, muita gente gosta de comprar pela internet por conta das facilidades, né? Quem está no ambiente virtual, por exemplo, não precisa procurar vaga para estacionar. Sem contar que, na maioria das vezes, os valores são tentadores. Mas, para quem curte o ambiente virtual, precisa de muita atenção. Pro conta é uma lista que funciona como um remedinho para dor de cabeça. É a lista Evite Esses Sites. A lista tem hoje 500 empresas. São fornecedores que vendem, recebem, mas não cumprem com o combinado. E é bom você realmente fugir deles, porque os motivos são vários. Existem sites que são criados, montados, justamente para enganar o consumidor. São sites falsos, são sites que não atendem, né? Eles vendem e não entregam o produto. Além de consultar a lista, o consumidor também pode evitar algumas armadilhas. É só perder um tempinho para ganhar no final da compra. Aqueles sites que têm um layout bem simples, pode haver erros de português, não é um site seguro. Normalmente, os sites de boa aparência são os sites mais confiáveis. Uma outra dica também é você verificar os canais de comunicação que o site te oferece. Se tem e-mail, site, telefone, a política do site, se existem locais para você reclamar, como o site te mostra como funciona a troca de produtos, se você consegue cancelar esses pedidos. Tem que prestar muita atenção nesse sentido. Agora, Antônio sabe bem disso. Continua aproveitando as facilidades da internet, só que com os olhos bem atentos não só para o preço, mas também para a segurança. Eu compro pela internet muito mais do que antes, só que hoje eu tenho total segurança. Eu pesquiso a idoneidade do site, se realmente ele é confiável. Entro em... tento sempre entrar em contato com pessoas que compraram para ver se realmente é seguro, se eu posso efetuar o pagamento tranquilo. E aí eu faço a compra, finalizo sossegado. E o PROCON alerta ainda para evitar sites de compra que só ofereçam como forma de pagamento o boleto bancário ou depósito em conta. Outra dica ainda é guardar o comprovante de compra. Para mais informações, o PROCON aqui em Votoporanga fica na rua São Paulo, 3741. E o telefone de lá é o 3422-8930. E o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, do PMDB, se recusou a receber hoje de manhã a funcionária do Conselho de Ética encarregada de notificá-lo que ele vai ser investigado pelo Conselho de Ética por quebra de decoro parlamentar. A funcionária esperou na antessala do gabinete do PMDBista por mais de meia hora e foi informada de que Cunha só a receberia às 5 da tarde de hoje. Assim que Cunha for notificado, terá um prazo de 10 dias úteis para apresentar a defesa formal ao colegiado do Conselho de Ética. E a seguir, Santa Casa recebe os repasses em atraso e volta a atender os pacientes do Iansp. E a Unifeb lança o segundo livro sobre educação. TV O Jornal volta já já. A Santa Casa de Votoporanga informou em nota que já voltou a atender normalmente os usuários do Iansp, o Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual. Os repasses do convênio que estavam em atraso foram pagos. O hospital, que é filantrópico, suspendeu o atendimento ao Iansp no dia 7 de dezembro, justamente por conta da dívida do convênio com a instituição. E a Unifeb tem incentivado a pesquisa na área da educação e ainda o desenvolvimento de métodos de ensino mais modernos. E ontem foi lançado o segundo livro sobre o assunto. O evento, que foi promovido no Memorial Unifeb, reuniu diretores, gestores, docentes e colaboradores da instituição. Este é o segundo livro produzido pelo Grupo de Pesquisadores do Parfor, Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica. O trabalho, da graduação às práticas pedagógicas, reúne artigos de 11 docentes da Unifeb. O primeiro livro tem um caráter mais científico. Foram colocados ali estudos de caráter científico sobre educação. Este não. Este tem um outro viés. Ele é um, nós chamamos de um livro didático-pedagógico, que vai auxiliar tanto professores do curso de graduação, de qualquer licenciatura, a preparar as suas aulas, como também os futuros professores a ter material para desenvolver suas aulas em sala de aula. O material deve contribuir para a reflexão e discussão do ensino em sala de aula, permitindo a melhora contínua da educação do município e também da região. A parte teórica a maioria das pessoas tem e o que falta na educação é a parte prática. E esse livro vem para poder melhorar ainda mais essa parte prática na educação. Não só formamos os professores, mas com esses professores, através dos estágios e também da produção científica, os TCCs deles, A gente acaba pesquisando mais, conhecendo mais e criando subsídios, que depois certamente serão usados, não somente na rede pública estadual e municipal, mas sem dúvida nenhuma para todos aqueles docentes, aqueles professores que já estão formados e que querem ter informações novas para sua atuação pedagógica. A pesquisa realizada por este grupo do Parfor tem sido cada vez mais incentivada na instituição. Isso é muito importante para a instituição, está de parabéns o grupo, cumprimento, parabéns a todo o grupo em nome do professor Bogas, cumprimento também o professor Ramon, que é o coordenador do Parfor, junto com a professora Dione, que faz a coordenação pedagógica. E dependendo da instituição, nós estaremos sempre empenhados em produzir pesquisas como essa, ainda mais numa área tão importante quanto a área de formação de professores. E alunos do terceiro ano do ensino médio concluíram mais uma etapa dos estudos e receberam ontem à noite o certificado. Veja como foi. A noite foi de comemoração. Ontem foi dia de receber o tão esperado certificado de conclusão do ensino médio. Os 25 alunos estavam felizes e, claro, bastante ansiosos. A cerimônia de formatura foi no Espaço Saúde Unifev e reuniu famílias, professores, diretoria e amigos. Um a um, eles buscavam o canudo e comemoravam o fim de mais uma etapa e do ano letivo. Parabéns aos formandos e futuros universitários. E hoje à noite tem mais festa. Quem recebe o certificado desta vez são os alunos do ensino fundamental. E a quarta-feira foi abafada com muitas nuvens no céu. Agora à tarde fez 27 graus em Votoporanga e a umidade do ar ficou em torno de 70%. Nádia Martins traz agora para a gente a previsão para esta quinta-feira. Olá, boa noite. O nível do sistema cantareira subiu um pouquinho mais nas últimas 24 horas. O reservatório ainda opera com volume morto, mas agora faltam apenas 5% para chegar no nível mínimo do volume útil. Na capital, amanhã a previsão é de céu aberto durante o dia, com aumento de nuvens à tarde. Podem ocorrer pancadas de chuva a qualquer hora. Mínima de 19 e a máxima não deve passar dos 28 graus. Em São José do Rio Preto, pode chover no período da tarde e à noite o tempo volta a ficar estável. Os termômetros devem marcar mínima de 21 e máxima de 32 graus. Em Votoporanga, continua abafado durante o dia, o que pode provocar chuvas à tarde e à noite. As temperaturas ficam entre 22 e 36 graus. E este ano, uma amostra de guirlandas está encantando quem passa pelo centro de Votoporanga. A exposição foi feita por meio de uma parceria entre a Cearvo, o Senac e a Prefeitura. Quem passa pela rua Amazonas já deve ter percebido. Cada uma das palmeiras esparramadas pela principal via do município foi decorada de um modo bastante tradicional. As guirlandas foram especialmente preparadas por meio de uma parceria que envolveu a sociedade dos engenheiros e arquitetos da região de Votoporanga, a Cearvo, o Senac e a Prefeitura Municipal. O desafio foi produzir enfeites para ajudar a deixar a cidade mais bonita e aprazível nessa época de final de ano. Nosso objetivo era, de alguma forma, fazer com que parte da sociedade ajudasse na decoração natalina neste ano. Não deixasse só isso ao cargo do órgão público. Trazer uma participação maior, porque todo mundo se beneficia com isso. E o pessoal abusou da criatividade. Essa guirlanda, por exemplo, nos remete aos tempos de criança. As bolas coloridas lembram doces, enquanto pirulitos de verdade dão um toque especial. Já essa outra foi especialmente produzida com materiais para construção, com canos e até capas de tomadas. Segundo o arquiteto, a avaliação do trabalho é muito positiva, que a parceria deve ser mantida para os próximos anos. Nosso objetivo é que, ano que vem, nós aumentemos esse número de guirlandas, de decorações coletivas, para que a cidade fique cada vez mais bonita. A mostra de guirlandas está no trecho da Rua Amazonas, entre a Rua Tocantins e a Rua Alagoas. Vale a pena conferir. E hoje o Festival de Fim de Ano, promovido pela Secretaria Municipal da Cultura e Turismo, recebe o Quinteto Braçuca. O repórter Jociano Garofolo traz mais informações. Olá a todos. O Braçuca é um quinteto de metais que veio lá da capital, vem lá de São Paulo. E tem um repertório, um grande repertório, com muitas músicas. E ao meu lado está a Secretaria de Cultura e Turismo, a Silvia Schip, que vai falar um pouquinho sobre a atração de hoje. Silvia, um grande show, né Silvia? Sem dúvidas. Daí foi um presente do Sescópio para a cidade de Votoporanga, pelo projeto Mosaico na Estrada. E o que esse quinteto promete são músicas divertidas e irreverentes. Então fica aqui o convite para que toda a população compareça hoje, às 8h30 da noite, lá na Concha Acústica, para conferir. Uma atração musical que é a brilhante ainda mais, né, esse final de ano. E a programação da Secretaria. É, exatamente isso. O intuito foi da oportunidade para que grupos convidados e grupos locais pudessem mostrar música, teatro, dança, justamente ali no espaço da Concha Acústica, para atrair cada vez mais os visitantes de Votoporanga e região para a área do comércio, né, para celebrar esse período de final de ano. E conferir também a bonita decoração nas praças, né, São Bento, Cívica, Dr. Fernando Costa. Então a ideia é justamente essa, compor aí um clima de festividade, de encerramento de ano. E essa programação na Concha Acústica foi pensada nisso. Só para encerrar, então, reforça esse convite para a população. Hoje, a partir das 8h30 da noite, na Concha Acústica, o quinteto de metais Braçuca, né, de São Paulo, que vai, com certeza, oferecer aí uma programação, como eles dizem, com muitas músicas divertidas e irreverentes. E amanhã a gente tem núcleo de iniciação às artes cênicas e Gustavo Mioto, também, a partir das 8h30 da noite, ali na Concha. Ok, muito obrigado pela entrevista e está feito o convite aí, você que vai fazer suas compras, vai apenas passear ali no centro da cidade, tem uma grande apresentação na noite de hoje. Com a imagem de Carlos Nunes e de Oceano Garofolo, para o TV O Jornal. Obrigada, Oceano. E já depois do intervalo, o Edivandro Ferreira atualiza para a gente as notícias do esporte. O Clube Atlético Votoporanguense, que treina hoje, que treinou hoje em Florial, já tem jogo de treino marcado. A gente volta em instantes, até já. O assunto agora é esporte e a gente começa falando do Atlético Votoporanguense, que já tem o primeiro jogo treino marcado, é isso mesmo, Edivandro? Boa noite. Uma excelente noite para você, Ana Paula. É, então, já temos o aniversário definido para esse jogo treino, será no dia 23 de dezembro. É uma quarta-feira, 9 horas da manhã, lá no CT Bolão de Mirassol, contra o Nacional, possivelmente contra o Nacional, aquele Nacional lá de São Paulo, bem tradicional mesmo, com aquela camiseta branca, azul listrada e tudo mais, possivelmente contra o Nacional, esse jogo treino do Votoporanguense. É bom já para testar as peças, testar formação. Pena que não, né, nas temporadas passadas, os jogos treinos eram realizados aqui em Votoporanga, né? Eu lembro que a gente, esse ano a gente jogou contra o Mirassol, contra o Catando Vence, na preparação para o Campeonato Paulista. Dessa vez, quem quiser assistir o jogo, vai ter que ir para a Mirassol, lá no CT Bolão de Mirassol, às 9 da manhã, numa quarta-feira. Praticamente impossível, né? Tchalão, quarta-feira, 9 horas da manhã, não dá, né? É. Para o Tchalão, talvez dê ainda, porque ele entra aqui à tarde, né? Mas aí também já fica toda correria, aquela história de almoço. Não dá não, né, Tchalão? É, a situação fica um pouco mais complicada. Bom, vamos sair do Votoporangaense, né? E aí a gente vai trazendo os outros detalhes, conforme forem acontecendo lá nos treinos do CAVE. Vamos falar de negociação. Mercado da bola. Começa, né, as especulações e tudo mais. Torcedor corintiano já pode ficar um pouco mais chateado, talvez, porque o Jadson praticamente já acertou a saída para o futebol chinês, até mesmo porque vai ganhar, em duas temporadas, 50 milhões de reais. É como se fosse uma mega cena, né? Aliás, até mais ou menos é que parada aí. A mega cena, 2 milhões de reais por mês praticamente, né, nessas duas temporadas. Enfim, ele que ganha 350 mil no Corinthians por mês, vai ganhar um pouco mais de dinheiro, já tem 32 anos, precisa pensar no pé de meia. E o torcedor também nem pode ficar chateado com o Jadson pelo trabalho que ele fez, teve propostas antes, resolveu ficar e agora tem que realmente seguir o caminho dele para o futebol chinês. O corintiano também pode ficar preocupado porque veio uma proposta da Alemanha, o Schalke 04 fez uma proposta para o Renato Augusto, que pode balançar, sim, o setor aí, o setor de finanças do Corinthians, né, que precisa, claro, ter dinheiro para reforçar. Para o lugar do Jadson, possivelmente, vem o Marlone do esporte. Não é a mesma característica, né, enfim. Ou o Tite promove aí alguém para o time titular. Bom, vamos acompanhar isso aí na próxima temporada. Tchalão, teu Palmeiras, você acha que vai precisar reforçar algum setor ali? Meio campo, defesa, ataque? Realmente, campo do Palmeiras, que ele fez quando dava umas vaciladas, realmente, né, quando perdeu o Gabriel e perdeu o Aroca, o time ficou praticamente numa cacetada só. Bom, já pensando talvez nessa tua indicação, na indicação do Tchalão de reforçar o meio campo, o Palmeiras acertou a contratação do Jean, Jean, que jogou pelo São Paulo, atualmente está no Fluminense, há muito tempo no Fluminense, vem para o Palmeiras e junto com ele vem o Wagner. Wagner, que jogou no Cruzeiro, trabalhou com o Marcelo Oliveira no Cruzeiro, também já acertou aí a contratação por Palmeiras no ano que vem. Ou seja, reforçando bem justamente o meio de campo da equipe ao viver. O de Bruno, goleiro reserva, que foi muitas vezes contestado pela torcida, foi embora, nem se despediu oficialmente, só mandou uma carta, está indo embora. O Santos está naquela briga pelo Lucas Lima. Fica, não fica? Vai, não vai? Vai, não vai? Então, o Santos ainda também está em fase de negociação. O São Paulo praticamente, ah, outro nome que pode pintar aí no futebol paulista é o Diego Souza. O Palmeiras também mostrou interesse, o São Paulo também teve uma época que mostrou interesse. O São Paulo está muito afim de contratar o Chiesa, que é um bom jogador, fez um bom campeonato da Série B, quem sabe aí é um grande reforço para o São Paulo. É isso então, Tchalão, vamos embora? Ah, só rapidamente, o Doriva aqui da nossa região, que saiu de São Paulo, até um pouco meio chateado, acabou de acertar com o Bahia, vai ser treinador baiano no ano que vem. Tchalão, quarta-feira, infelizmente não tem futebol, mas a gente tem que seguir a nossa vida. Fazer o quê, né? Tem jogo? Ah, é mesmo? Bem lembrado, Tchalão. Tchalão, homem da boa memória, memória 100%. Está sendo realizada a Copa Placar, né, de seleções estaduais. Hoje tem jogão, aliás, o jogo deve estar acontecendo agora, né, São Paulo e Rio de Janeiro, é clássico praticamente, né, e você vai acompanhar depois da Opinião Saúde. A gente termina o nosso bate-papo, vê a Opinião Saúde, aí você vai pegar os últimos 15 minutos do primeiro tempo e todo segundo tempo para você aqui na tela da TV UNIFEB. Excelente noite para você, Tchalão. Para você de casa, até sexta-feira, estaremos aqui de novo no Unisportes. Obrigada, Edivandro, Tielo, e essas foram as notícias desta edição. E você pode entrar em contato com a gente também pelo WhatsApp. Anote aí o nosso número, é o 99624-9295. Assista agora o programa Opinião Saúde com Kelly Dourado. Para você, uma ótima noite. A gente se vê amanhã, 15 para 7 da noite. Eu espero você. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri